We back boys com mais uma tier list e hoje eu vou estar rankeando os pokémons fósseis que foi mais uma sugestão que vocês deram de tier list nos comentários e caso vocês queiram ver alguma outra tier list no futuro deixe nos comentários qual que vocês querem que eu faça é só lembre-se de conferir se eu já não fiz elas no canal mas enfim, como sempre, minhas listas são baseadas competitivas, geração 1 a 8, VGC Smogon e obviamente meu gosto pessoal e não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário, o pegajamento, essas coisas e vamos começar com os 3 fósseis de Kanto, que são Omastor, Cabotops e Aerodactyl Aerodactyl eu vou colocar em B porque esse pokémon já foi o Velocity no passado na geração 3 ele era um sólido Wallbreaker com o Choice Band e na geração 4 ele era um bom lead com Focus Sesh, Staff Rock, Taunt, graças a sua altíssima speed e até hoje Aerodactyl é usável tanto em tiers altos quanto em tiers baixos obviamente ele não é lá grande coisa, mas ainda assim dá pra usá-lo por causa dessa combinação de esse tempo começando de rápido e ter a Staff Rock junto com Taunt pra usar como lead e por isso eu vou colocar em B e eu não estou levando em consideração Mega Aerodactyl, mas se eu tivesse levado em consideração a Mega Aerodactyl seria no máximo um A no máximo mas sendo bem sincero, acho que eu poderia tranquilamente colocar Mega Aerodactyl também em B porque Mega Aerodactyl não é tão bom assim quanto muitas pessoas acham que querem é obviamente que é muito superior ao Aerodactyl normal atualmente, mas se for comparar o competitivo inteiro Mega Aerodactyl e também outros fósseis que vão estar aqui nessa lista Mega Aerodactyl não é tão impressionante assim, é um Pokémon que tem um design bem legal, mas infelizmente não é tão forte quanto parece que é mas só deixando claro, eu não estou levando em consideração Mega Aerodactyl, mas eu queria citar porque eu sei que alguém ia perguntar nos comentários mas enfim, Omastor e Kabutops Omastor eu vou colocar em C esse Pokémon nunca foi de fato de ter altas e nem viável VGC se eu não me engano mas em termos baixos, Omastor não é um Pokémon ruim porque ele tem acesso a tantos golpes bons ele pode ser um Sweeper barra o Breaker com Shell Smash e agora com a combinação também de Mythor B mais Power Herb ele pode também ser um Lead com Spikes e Stuff Rock e ainda tem a combinação de Wicked Armor que faz com que ele consiga fazer essa função com mais eficiência e ele pode ser um solo de time de chuva também já que ele tem Sweet Sweet então ele é um Pokémon que tem bastante opções, mas infelizmente todas as opções como Omastor tem ele é alticlasseado por outro Pokémon, tipo o 7 Mitor B, na Relígua é melhor do que ele o 7 Shell Smash, a gente tem Cloyster, o 7 Sweet Swing, a gente tem Kingdra então o Omastor não é ruim, mas o problema é que tudo que ele faz, algum Pokémon já faz melhor então por isso vou colocar ele em C já Cabotops, eu vou colocar em B e o motivo pelo qual eu vou colocar Cabotops em B é porque esse Pokémon já foi viável, por incrível que pareça no metagame Ubers da Svogon na geração 4 e 5 e o motivo pelo qual é porque ele tem uma sinergia muito boa com o Kyogre já que é um Pokémon que tem Sweet Swing e pode ser um bom Sweeper late game e o motivo pelo qual Cabotops foi melhor do que Omastor em Ubers é porque fisicamente Pokémon Sweepers na chuva a gente tinha poucos até a geração atual e Cabotops era um dos melhores mas em especial a gente tinha Kingdra por exemplo então isso fez com que Cabotops conseguisse se destacar mais do que o Omastor na história do competitivo entretanto atualmente eu diria que ambos são ok ambos são do mesmo nível o Omastor tem mais opções mas Cabotops tem uma combinação bem legal de Flip Turn junto com o Rapid Spin ele pode ser um Pivot junto com o Hazard Control e um Sweeper também com o Swords Vence etc mas pela história eu vou colocar o Cabotops um pouco na frente mas não é tão assim na frente é um C mais barra B menos eu ainda acho que o Carol Dash é mais é um pouco melhor do que Cabotops porque não depende de clima e é mais consistente e Cabotops obviamente não é útil mais em Ubers porque agora a chuva não é mais eterna então eu vou deixar o Cabotops em B mas é uma diferença bem pequena de um pro outro do meu ponto de vista bom geração 3 Cray Deely e Armaldo Armaldo eu vou colocar em D porque esse Pokémon não faz tipo nada ele tem acesso a golpes legais como Rapid Spin, Knock Off, Sword Dance ele é para ele de Flip Turn também? eu acho que não certo? se não me engano não é para ele de Flip Turn ele tem Priority eu acho que ele tem Aquagete mas tipo ele tem coisas boas mas ele não faz nada tá ligado? porque tem tantos Pokémon que fazem a mesma coisa só que melhor do que ele e ele tá numa tier super baixa da Smog ele deve ser bom nessa tier super baixa mas ninguém se importa com tier baixa então yeah Armaldo vai para D mas Cray Deely eu vou colocar em C e Cray Deely eu vou colocar em C porque Cray Deely é um Pokémon que é meio que obrigatório em Monorock porque é o único Rock Type que basicamente não leva 6 a 0 para a chuva né? se a gente parar para pensar ou deve ser um dos únicos ou não me lembro de cabeça se tem mais algum mas é ele tem Storm Drain ele já foi usar a VGC também obviamente que foi mais para meme porque a gente tem opções melhores com essa ability e Cray Deely tem mais utility do que Armaldo também porque ela pode ser usada de maneira defensiva com mais eficiência já que tem recover stockpile essas coisas toxic etc e pode usar também de maneira ofensiva que ela também aprende Swords Dancing então por isso eu coloco a Cray Deely em C mas eu acho que o Mastor é um pouquinho melhor do que o Cray Deely já que o Mastor tem hum ambos tem a mesma quantidade de opções mas eu acho que as opções do Mastor no competitivo são melhores então eu vou deixar a Cray Deely em C mas eu acho que o Mastor é um pouquinho melhor bom próximos da lista são Rampardos e Bastionol e vai tipo eu tenho certeza que alguém vai reclamar de onde eu vou arrancar a Rampardos porque um monte de gente gosta desse Pokémon e acha esse Pokémon super bom porque ele tem se não me engano 160 vezes ataque e Sheer Force e Head Smash e oh my god mas ela é trash tipo se essa lista tivesse sido feita sei lá a pelo menos duas gerações atrás eu talvez colocaria o Rampardos em C mas atualmente eu acho que o Rampardos é tão inútil que tipo ele tem que ceder porque a única coisa que esse Pokémon tem é um ataque gigantesco mas as defesas as defesas dele são horríveis ao ponto dele ser um Glass Cannon e um Glass Cannon lerdo ainda e que a embora seja lerdo ainda é rápido para Trickerum tem tipo tem muita gente que acha que tipo vou usar Rampardos em Trickerum e clicar o botão e ia ia mas a gente tem tantos Pokémon melhores para Trickerum tanto em tiers altos quanto em tiers baixos tipo Rampardos é ruim pra caramba Rampardos Shine é bonitinho entretanto mas Rampardos eu vou colocar ele na frente do Armaldo pelo menos porque quando ele acerta golpes que não é sempre que ele acerta Jack Rock Slide e Head Smasher erram ele é bem melhor do que o Armaldo então eu vou fazer assim e o próximo da lista vai ser o Bastiodon e o Bastiodon vai ser também D e spoiler eu acho que o Bastiodon é o pior de todos porque tipo esse Pokémon não faz nada ele é um Pokémon defensivo que não tem capacidade de se defender ele tem golpes de utilities legais como Horror, Stop Rocking e só ou Toxic também mas é mas não faz nada tipo os stats ofensivos são ok mas ele não tem recovery move e ofensivamente ele é horrível Bastiodon não faz absolutamente nada Bastiodon é super ruim a o tipo também atrapalha porque ele é quatro vezes fraco a dois tipos diferentes que são ground e fighting mas se ele tivesse bons stats o tipo não seria tão ruim assim porque embora tenha duas fraquezas a quatro vezes você tem algumas resistências legais também você resiste por exemplo a Fada e a Voador que são dois tipos ofensivos bastante fortes mas o problema mesmo são os stats junto com o MVP mais os stats o MVP também é ruim mas os stats são piores então Bastiodon e o pior é que eu acho o design do Bastiodon tão bonito de todos os fósseis eu realmente acho Bastiodon um dos mais bonitos top 3 dos fósseis sendo bem sincero em questão de aparência muita gente acha o rampar dos mais bonitos mas eu não gosto dessa com 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 ou com com Esqueci o que fala essa palavra. Eu não gosto disso aqui do Rampardos. Eu acho o batido mais bonito. Bom, próximo da lista. Caracrosta e Archeops. Caracrosta. Eu vou colocar Caracrosta em C. Porque ele é melhor do que tudo que está em D. Mas eu não acho Caracrosta tão bom quanto o Amostor. E tão bom quanto o Kraydele. Inclusive ambos são o mesmo tipo. Mas eu realmente acho que o Amostor é superior. E ambos tem quase a mesma coisa também. Ambos tem Stathrock. Ambos tem Sherry Smash. Ambos tem Suit Swing. Mas eu acho que o Amostor é superior. Primeiro por causa dos stats. Se o ataque do Amostor é decentemente alto. E o Amostor é um pouquinho mais alto que o Caracrosta. Entretanto o Caracrosta é mais eficiente para usar Sherry Smash. Já que ele tem Solid Rock. Então é mais fácil de se atupar com ele. Mas é daquele jeito. Mesmo após Sherry Smash ele ainda é lerdo. E ainda bate fraco. Então. Embora seja mais fácil de se atupar. O Amostor causa mais trabalho com o Sherry Smash. Então. Eu coloquei o Caracrosta em C. Ele é melhor do que tudo que está em D. Mas eu acho que tem um gap muito alto. A diferença de distância entre o Amostor e o Caracrosta. Já o Archeops. Archeops eu acho que vou colocar em C também. E eu vou colocar o Archeops em C. Porque Havdory Boots salvou esse Pokémon. Com o Havdory Boots esse Pokémon é decente em terças baixas. Que ele pode ser usado de maneira ofensiva e defensiva no mesmo tempo. Que o tipo dele defensivamente não é tão ruim assim. Porque ele é imune a terra e resiste a voador. E tem acesso a rush e o turn de fog. E ofensivamente ele bate forte também. E tem um ataque bem alto. O problema é que ele tem uma das habilidades mais trolls do jogo. Que é o de Fist. Tipo. Qual é o sentido de ter dado uma habilidade para esse Pokémon? Tá ligado? Não faz sentido nenhum. Tipo. Se ele tivesse stats de Hedge Gigas e de Slaking. Tudo bem. Mas. Ele não tem. Tipo. Ele não é impressionante. Ele tem um ataque alto. Isso é um speed decente. Mas. Eu realmente não entendo porque que deram o difícil para esse Pokémon. É a mesma coisa de dar para o Gengar. Sei lá. Slow start. Tipo. Why? Não faz sentido. É tão idiota. Mas. Enfim. Ele é usável pelo menos. Eu acho que eu vou deixar ele na frente do cara Crow. Se é atrás do Kray dele. Entretanto. Bom. Próximo da lista são. Aurorus. E Tyrantran. E Tyrantran. Eu vou colocar em B. Porque. Nos metas recentes. Eu diria que Tyrantran. É superior a todos os Pokémon que estão aqui. Sendo bem sincero. O tipo dele é muito bom. O movepool dele é muito bom. Os stats dele são muito bons. Ele é um Pokémon que consegue fazer belo estrago. Com o Chice Paint. Com a Scarf. Rock Polish. Dragon Dance. Ele tem tantas opções. É um Pokémon excelente. Mas infelizmente só é bom para os Baixos da Smog. Porque para os Baixos Altos. A gente tem opções melhores. Tanto do tipo Pedra. Quanto do tipo Dragão. Mais do tipo Dragão. Porque se for parar para pensar. O tipo Pedra está em decadência no atual meta. A Tyrantran, por exemplo. Que é um dos melhores Rock Types do jogo. Ele não está tão bom assim no atual formato. Quanto era ano passado. Tanto é que em Sword Shield. Ele caiu para Under Oswitt duas vezes. Foi duas vezes ou foi uma? Uma vez tenho certeza que ele caiu. Mas se eu não me engano. Ele caiu duas vezes. Mas enfim. Tyrantran é um bom Pokémon. É melhor do que todos aqui. Ele é melhor que Kabutops atualmente de longe. A questão é se eu coloco na frente de Aerodatia ou não. Porque. É mais fácil você ver em Tears Altas do que Tyrantran. Por causa da viabilidade do Aerodatia ser usado em Hyper Offense. Mas. Tirando o fato de Aerodatia ser um bom lead. Tyrantran no resto é muito melhor do que Aerodatia. No meu ponto de vista. Mas. Por Aerodatia ter sido Overused. Eu vou deixar ele na frente. Mas. Eu diria que é um empate técnico aqui. Entre esses dois. Sendo bem sincero. Bom. Aerodatia eu vou colocar em. Aerodatia eu vou colocar em C. Porque. Ela é bem melhor do que. Muitos fósseis. Por causa da combinação de. Aurora Veil mais Snow Warn. E a Tentando Wave também. Então tipo. Isso. Só que Tentando Wave é deveria ser esse rank. Pronto. Vai ser S por Tentando Wave. Pronto. Obviamente eu estou usando. Ela vai ser certo. Ela tem uma boa coverage também. Porque. Ela é um Ice Rock. Que tem essa Surf Power. Tá certo que eu acho que todos tem coverage. Para tocar Steel. É. Isso aqui tem Earth Power. Isso aqui tem Earthquake. Earthquake. Mas. A combinação de Snow Warn. Mas Aurora Veil. Já deixa a Aurora. No meu ponto de vista. A melhor do que boa parte dos fósseis. Eu só não coloco em B. Porque. Ela é inferior a esses dois. E. No quesito de história. Ela é inferior a Cabotops também. Mas eu diria que atualmente. Ela é do mesmo nível Cabotops. Ou talvez até melhor. Porque. Ela faz com que Hale seja boa em Terras Baixas. Mas. Ela por si só. Não é tão impressionante. Eu. Eu coloquei ela mais em C. Por causa do. Do fato dela. Fazer com que o arquetipo de Hale. Seja forte em Terras Baixas. Basicamente. Qualquer Pokémon fica bom. Se ele ganhar Ability Clima. Tipo. Drizzle. Trout. E etc. Porque. Mesmo que o Pokémon seja ruim. Ele vai trazer um arquetipo. Para alguma Terras Baixas. Então. Esse é o motivo pelo qual. Eu coloquei a Aurora em C. Bom. Para terminar a lista. Vamos agora. Arranquear os quatro fósseis de Galar. E. Tipo. O. O Power Creep. Do. De Galar. Na questão de fósseis. Comparado com. As gerações passadas. É gigantesco. Tipo. Ignora Ter. Ah. A não tem ninguém. Mas. Não. A tem um Pokémon. Pelo menos. Mas. Ignora Ter. O. O correto seria ser S e S+. Porque tem um gap enorme. Do tão bom esses fósseis são. Comparado com os outros fósseis. É inacreditável como esses fósseis foram os melhores fósseis da história de longe. Esses fósseis são insano de quebrados. E o motivo disso é por causa do seu Sinatourism. O Esficial Range e Boltbeak. Dois dos melhores golpes da história desse jogo. E eu espero que a Game Freak dê esses golpes para algum Pokémon no futuro. Para outros Pokémon no futuro. Imagina o Pikachu com o Boltbeak, mano. Que insano que seria em terços baixos. Tipo. Sem dúvida. Pikachu com o Boltbeak. Mas. Light Ball. Em terços baixos. Seria. Seria insano de Broke. Eu não duvido nem um pouco que o Pikachu com essa combinação seria. No mínimo. A R.U.B.L. Ou talvez a Underused B.L. De tão insano que seria. Porque é um golpe tão forte. Vicious Range e Boltbeak foram. Dois golpes que a Game Freak dê. De parabéns. Sendo bem sincero. São. Tão roubados. São mais fortes em Smog do que VGC. Mas. Esses fósseis também foram úteis em VGC. A um certo ponto. Mas enfim. Eu vou falar primeiro do Arctovic. Porque ele é o pior dos. Dos quatro. Mas embora seja o pior dos quatro. Ele ainda é muito bom. Por causa da combinação difícil de range. E. Ele pode ser usado. De maneira defensiva. E de maneira ofensiva também. Você pode usar ele como Wall Breaker. Com. Eu não lembro se ele tem Switch Swing. Ou se ele tem. A. Ability de gelo. Mas. Ele tem Ability Speed Control. Eu não lembro qual das duas. Mas. Você pode usar ele de maneira ofensiva e defensiva. Porque ele tem Water Absorb também. E. Ele foi muito bom. Entre os baixos da Spong. E se eu não me engano. Foi banido de uma ou duas tiers. Mas. Eu. Vou colocar em B. Porque. Ele é o pior dos quatro. Mas. Ele é tipo. Um B mais. Barra menos. Na verdade. Ele. Eu diria que o Arctovic. É meio que a nível de Ardard de Taranto. Porque Taranto tem uma certa. Taranto não é tão ruim assim. Tipo. Os outros três. Eu acho que estão bem acima. De tudo que está em B. Mas. Eu acho que o Taranto consegue bater de frente com o Arctovic. E o Ardard de Taranto tem aquela. Tem o fator de já ter sido overused. E o fator também de ser. Um bom lead. Para qualquer tier. Então. Eu acho que o Arctovic não é tão superior a esses dois pokémons. Mas eu vou colocar na frente. Mas sim. Tipo. O Fichos Range é. É broken. Fichos Range é edição de vídeo quebrado. E agora eu vou falar dos três que são top 3 de longe. Que são. Dracovic. Arcto Zolt. E Dracovic. Arcto Zolt. Eu vou colocar em A. Mas. Eu podia tranquilamente colocar. A mais. Aqui. Porque. O gap desse pokémon para a exceção. É bem alto. O primeiro motivo. Desse pokémon ser tão bom. É porque. Ele é elétrico e ice. E elétrico e ice. Ofensivamente. É uma combinação de tipo tão forte. Então. Tem tão poucos pokémons que conseguem entrar. Em elétrico mais ice. E além disso. Ele tem Boat Peek. Que é o melhor golpe elétrico físico. De todos os tempos. E além disso. Ele tem Speed Control. Se você usar ele na real. Ele fica insano de rápido. O problema. Desse pokémon. E ele tem Coverage também. Para tocar esse seu type. Você tem Low Kick. E Stop Tentrum. O problema desse pokémon. Eu diria que ele não é tão rápido assim. Mesmo na real. Ele ainda é um pouco devagar. Comparando com outros pokémons. Que tem habilidade de clima. Por exemplo. Landorus Scarf. Dá Alt Speed. Em Arcto Zolt. Na real. E o segundo. O segundo problema dele. É que. Tirando o Bolt Beek. Os outros golpes dele. Não batem tão fortes assim. Porque. Os stats dele. Não é tão impressionante. O golpe Bolt Beek. É impressionante. Mas. O Blizzard dele. Não bate tão forte. O Icicle Crash dele. Não bate tão forte. Stop Tentrum dele. Não bate tão forte. E. Para você bater forte. Com esses golpes. Você tem que usar Life Orb. E para usar Life Orb. Você não pode usar Heavy Dory Boots. E sem Heavy Dory Boots. Você sofre para Inter Hazards. Então. É complicado usar esse pokémon. E o terceiro problema dele. É que Hale. Hale é. Melhor de todos. Mas eu acho que Hale. Conseguiu. Chegar ao mesmo nível de Sands. Mas só o Chuva. São os dois melhores de longe. Então. Esses são os três melhores do Arcturus. Se ele tivesse status um pouquinho melhores. Em questão de dano e speed. E se o Arquitipo Hale fosse um pouco melhor. Em questão de Hale aumentar a defesa. Que é uma boa sugestão que muitas pessoas dão. Nesse tipo. Se a gente não aumenta a defesa. Porque Hale não aumenta a defesa. Ou se ele tivesse um sólido pokémon de Hale. Tipo. Um Taranitar de gelo. Algum coisa do tipo. Arcturus Halt seria muito melhor. Mas infelizmente Hale é um Arquitipo Meme. Que eu espero que seja boostado. Na próxima geração. Então por isso eu vou colocar Arcturus Halt é A. É um pokémon que tem um grande potencial. Para ser bom no futuro. Se a Game Freak. Fizer mudanças no tipo gelo. E também no Arquitipo Hale. Mas infelizmente eu tenho quase certeza. Esse pokémon não vai estar de volta em Scarlet Violet. Pelo menos não no começo do jogo. Enfim. Próximo da lista é Drakos Halt. Que também vai para A. Mas vai para a fedida do Drakowish. Porque. Drakos Halt. Por si só. Ele já é bom. Ele não depende de tanto assíduo de clima para ser usável. Mas obviamente Drakos Halt na areia. É bem temível. Já que aumenta a speed dele para caramba. Ele consegue spamar a Bolt Bic à vontade. Só que Hustle Drakos Halt já é uma grande ameaça. O problema de Hustle Drakos Halt é que é inconsistente. Hustle é uma habilidade que é tipo... É 880. Hustle é uma habilidade que ou é a melhor habilidade todos os tempos. Porque bate tão forte o pokémon com essa habilidade. Ou é a pior habilidade todos os tempos. Porque faz com que todos os golpes erram. Mas o pokémon é fenomenal. E no método de Dynamax. Eu diria que Drakos Halt é de longe o melhor de todos os fósseis. Porque. Ele bate santo de forte. Ele consegue colocar a Electra Rain para ele mesmo. Com Max Lightning. Ter acesso a Max Knuckle. E ter acesso a Max Extreme Cattle Ace. E sem contar também que consegue abusar de Hustle sem errar. Já que Dynamax Moves não erram. Então. Se eu tivesse levado em consideração Dynamax. Ele seria S. 100%. Mas sem Dynamax ele é inconsistente. O problema desses dois fósseis. Tipo. Só para deixar mais claro. Eu gosto de ser bem detalhista nas minhas análises. Principalmente quando eu estou falando de bons pokémons. O problema desses dois pokémons é a inconsistência. Eles são bons. Eles tem tipos fenomenais. Copes bons. Mas não são consistentes. No momento que eles levarem buffs ao ponto de serem consistentes. De você conseguir colocar qualquer equipe. Sem sofrer para equitipos populares. Esses pokémons ficam de longe. Dois dos melhores pokémons do jogo. Porque Bolt Beak é insano de forte. E a combinação principalmente de elétrico mais gelo. É muito quebrada. E por último. Obviamente o rei de todos os fósseis. Dreykovich. O primeiro fóssil da história do competitivo. Que foi banido no Metal Gear 10 Marvel. E foi um ban justo. Porque tipo. Nada entra seguro nisso. A não ser que você tenha imunidade a Water. Ou seja. Water Absorb Vaporeon. O lendário Creadillic Storm Drain. Gastrodon. E meu assiste tem que ter uma boa defesa física. Porque tem que lembrar que o Dreykovich também consegue bater com os golpes. Por exemplo. A low kick. Outrage. Sack Fangs. E etc. Esse fóssil é insano de forte. E ele tem o maior damage output de todos também. Porque além de ter Fisch's Range. Ele tem Strong Jaw. E Strong Jaw boosta Fisch's Range. Tipo. É tão ridículo de forte esse fóssil. E até em Ubers dá pra usar isso. Tipo. Se você conseguir usar Trick Room. Com o Dreykovich em Ubers. Ele é melhor até do que Ice Rider. É insano de quebrar. Tipo. Ice Rider é o número 2 Trick Room Sweeper. Do meu ponto de vista. E número 3. Ou talvez Magirna. Acho que Magirna merece o número 3. Mas Dreykovich é o número 1 de longe. Tipo. É uma delícia você ver um Kaio gritando na sua cara. E levando um Hit Kill de Fisch's Range. É uma delícia você ver um Ferroton entrando na sua cara. E levando um Hit Kill de Fisch's Range. Tipo. É tão forte. É insano de poderoso. O dano nesse fogão. É muito forte mesmo. E. Mesmo sem Strong Jaw. Se você usar ele na areia com o Sand Stream. Ele também bate bastante forte. E ainda tem o fator Speed Control. E foi por causa disso inclusive que ele foi usado em VGC. Há muito tempo atrás usavam ele com Bulldoze e Fisch's Range. E mais dois ataques aleatórios. Porque basicamente você só ia usar Bulldoze e Fisch's Range. Sendo bem sincero. Pra ele ser Sweeper. Com Fisch's Range. Na areia. E pra combate com Taranitar. Dado Bulldoze e Pate War Kinesis Policy. Então. Yeah. Esse Pokéu. Eu normalmente poderia colocar um S-Mais pra ele. Ele é o melhor de todos. A distância mesmo. Esses dois tem potenciais também pra serem muito bons. Mas precisam de um pouquinho de buff. E. Yeah. Essa foi a minha trilha dos fósseis. Foi um pouco mais longa do que eu imaginei que seria. Mas. Eu acho que eu perdi bastante tempo falando dos quatro fósseis de Galar. Mas. Eles merecem. Porque. Foram. Um grande power creep. Pra história desse jogo. E o mais incrível é que. O grande fator disso foi por causa dos golpes. Nem foi tanto por causa dos stats. As abilities também né. Tipo. Tipo. Esses fósseis não tem lá grandes abilities. Se eu tô bem sincero. Aerodite tem o que? Pressure. Omega Law. Pressure e. A Nerve. Na verdade. Ele não tem pressure. Ele tem a Nerve e. Sei lá. A Aerodite só tem habilidade trash. Ninguém suporta com ele. Difícil de tipo. Enfim. Os fósseis de Galar são superiores de longe. Não tenho muito o que dizer. Mas. E é. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curte. Deixa um like só pra mais. Deixa um comentário. Pegajamento. E também pra dizer. Qual playlist vocês querem que eu faça no futuro. E. Perdão por esse vídeo ter ficado um pouco mais longo. Do que. Deveria. Mas. Eu me empolguei demais fora desses pokéballs. Mas. Enfim. Até o próximo vídeo. Falou.